E neste dia de homenagens às mulheres, você vai conhecer agora outras duas histórias de superação. Mulheres que venceram o tempo e o preconceito. Em 66, 66, eu comecei a desenhar. Eu comecei a desenhar, depois do desenho eu fiz cartazes, depois dos cartazes eu pintei, fiz portré, retratos. Flores, daí eu passei para a mulher. Então a mulher, a partir desse momento, ela se tornou leite motivo do meu trabalho. E foi um trabalho, tanto, não só erótico, mas também de contestação. Um trabalho em que, através da arte, eu mostrava às pessoas, mostrava à sociedade o que estava acontecendo com a mulher. Aos 90 anos, Terezinha Soares é uma mulher pra lá de moderna. Enfrentou a tradicional família mineira, mostrou seu vanguardismo, seu desejo de liberdade. A trajetória dela chama atenção desde cedo. Nas paredes da casa, as homenagens. E até durante 10 anos, eu fui dona de casa, fui mãe, fui companheira das crianças, viajei muito com ele, aproveitei muito, viajei muito, conheci muitos museus. Eu fazia a matrícula das crianças e eles me perguntavam, o pai, superior, você. Aí eu ficava com uma raiva danada, falei, vou fazer a universidade também. Você acredita que depois de 27 anos, eu entrei para a universidade católica. Aí eu fiz letras, inglês e português. Então começou tudo junto, foi o teatro. Sempre levantou a bandeira da liberdade feminina, vivenciou conquistas, repressões. O que ela mais lamenta hoje é a violência que vem de toda a sociedade. Nós já conseguimos alguma coisa, mas ainda há muito a conquistar. Com relação, por exemplo, à agressividade dos homens, isso não melhorou nada, nada. Os assassinatos, o homicídio acontece. Os homens, tem, por exemplo, tem muita gente aí que defende, tem muito juiz, muito advogado que defende os homens, né? A culpa é das mulheres. Fala que a culpa era das mulheres, porque elas se vestem assim como você, bonita, quase o seio aparecendo e requebrando, chamando atenção, né? Mas é da gente mesmo. Nós gostamos de ser bonita, nós gostamos de chamar atenção, nós gostamos de ser sedutoras. Não adianta. E eles é que se previnam. Eu acho que a mulher precisa muito de se educar, de se conhecer primeiro o seu corpo, de saber o que ela é, de procurar a, vamos dizer assim, a saúde do corpo, né? Se prevenir quando faz sexo, tomar pílulas, não é? Para não ficar grávida, sem ter vontade. Eu acho que tudo tem que ser planejado. A mulher tem que ser inteligente, sabe? Para ser inteligente, ela tem que se educar, ela tem que procurar ler, ela tem que procurar saber das coisas. Foi isso que essa professora fez. Se educou e educou a muita gente. Mas a paixão dela é outra. Do toque das mãos firmes, sai melodia forte. Música que emociona a alma e embala uma vida inteira. A vida da Silvia. Desde os 12 anos, ela toca piano. Enfrentou família, sociedade, marido. Eu comecei a estudar piano, eu tinha 12 anos de idade, eu estudava na escola normal. Eu sou professora formada e eu nunca parei, fiz conservatório, nunca parei de tocar piano, nunca. Porque a gente fala assim, ah, eu casei, parei, não acho que casamento tem nada a ver. Depois de me contar tudo isso, eu, curiosa, pergunto a idade dela. Se você não escrever aí, eu falo. Mas não pode falar. Porque se falar... Pensando bem, que diferença faz a idade? Que diferença? Música Depois da entrevista, ela faz questão de tocar a preferida. Talvez uma declaração ao seu querido piano. Música 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 Legenda Adriana Zanotto